E aí pessoal, salve salve! Bom, fiz esse pequeno sobrevoo aqui sobre o Rio São Francisco, aqui na minha cidade, Remanso Bahia Tá desse jeito aqui, ó Cheião, bonitão, maravilhoso A barragem Sobradinho se encontra com um pouco mais de 65% da capacidade Que é o lago de Sobradinho Que fica essa represa aqui na região A região aqui do Vale do São Francisco Tá chovendo aí no Brasil inteiro A esperança que o Velho Chico se renova, se revitalize mais uma vez Esperamos aí que no próximo ano aí já bata 100% novamente Assim como chegou esse ano, né E vamos estar mantendo aqui atualizações pra vocês Assim que possível, né Hoje é 3 de dezembro de 2022 E estamos com essa atualização aqui do nosso Velho Chico Da nossa querida Remanso Sempre que possível vamos estar aqui mostrando a vocês aí do Brasil inteiro Como é que tá esse Rio da Integração Nacional Nos ajude aí, curtindo, comentando, compartilhando, beleza? Que esse Rio aqui merece ser mostrado pro mundo inteiro, né? E é isso aí Barragem Sobradinho com 65% A Chesp nesses últimos dias aumentou a vazão aí, né? Então provavelmente tá esperando muita água das chuvas chegar Demora bastante as chuvas que chovem lá na cabeceira em Minas Lá pro sul da Bahia Demora um pouco chegar aqui Mas vamos acompanhando aí semanalmente E assim que possível Trazendo atualizações aqui pra vocês, beleza? Diretamente de Remanso Bahia Canal Tubal do Vale Acompanhando aqui o Rio da Integração Nacional E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri